E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal no vídeo de hoje, mano, bora trocar uma ideia aqui, cara, sobre 10 transferências do mundo do futebol que podem acontecer aí e que já aconteceram, algumas já estão confirmadas de 10 transferências monstruosas aí que vão fazer a diferença na próxima temporada. Eu vou começar já pela décima, eu separei, eu fiz um top 10, que é o Aspliqueta no Barcelona, o Barcelona tá de olho no Aspliqueta, alguns sites aí já deram como certo essa transferência e ele viria, cara, pra ser realmente um capitão, a gente vê o Aspliqueta, ele infiltra muito bem naquele time do Chelsea, de vez em quando ele faz um golzinho, né, ele chega infiltrando na área ali, é um cara que é um líder dentro de campo, ele tá lá desde sempre no Chelsea, né, cara, mas é espanhol, ele é um maluco espanhol, ou seja, já tem uma identificação ali com a Liga, né, com a La Liga e tudo mais, é um cara que vem pra ser um líder dentro de campo também, assim, no Barcelona, como ele era no Chelsea, eu acho, cara, que é uma excelente contratação aí pro Barcelona, porque o time precisa de experiência, né, não é à toa que o Xavi quis trazer o Daniel Alves, que o Daniel Alves tá indo bem lá até, né, não se sabe até se ele vai continuar ou não, mas, cara, é isso, o Barcelona nesse momento precisa de jogadores experientes, jogadores que ainda possam contribuir, e o Aspliqueta é um desses jogadores, e que existe um pacotão aí de jogadores que tão saindo do Chelsea, vamos ver se o Aspliqueta chega no Barcelona, é provável que sim. Rapaziada, antes de a gente continuar aqui, cara, eu queria falar pra vocês do aplicativo do OneFootball, é, o OneFootball tá com uma promoção super especial aí, um concurso cultural, onde serão sorteadas uma camisa de cada finalista da Champions League, então basicamente, cara, você tem que acessar o link aqui embaixo na descrição, nesse formulário, cara, você tem que responder algumas perguntas aí sobre a final da Champions, sobre o aplicativo do OneFootball, você faz isso bem rapidinho, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é, e cara, aí você concorre a uma dessas camisas aí, uma camisa de cada time dos finalistas, imagina aí você ganhando, ou uma camisa aí do Real Madrid, uma camisa do Liverpool, ia ser da hora demais, aproveita e baixa lá o aplicativo do OneFootball, não esquece, é, pra você não perder nada do mundo do futebol, pra você acompanhar as notícias até a final da Champions League, né, cara, pra você ficar por dentro aí de tudo, pra você ficar, é, acompanhando se alguém se lesionou, novidades pras próximas temporadas e tudo mais, então não esquece, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, participa lá do concurso cultural, é, preenche lá o formulário, e baixa o aplicativo do OneFootball também, não esquece que isso é muito importante, fechou? Enfim, voltando pra nossa lista aqui, cara, eu já falei que em décimo eu botei o Aspilicueta, em nono lugar, cara, eu coloquei o Dybala indo pra Inter de Milão, é, o Dybala já tá confirmado a saída dele da Juventus, e é muito provável que ele vá pra Inter de Milão, acho que é uma baita contratação, não tá confirmado ainda, né, até teve um boato agora de que o Mourinho lá do time da Roma entrou na disputa por ele, seria interessante, acho que ele vai continuar na Itália, né, ele sempre jogou lá, já faz bastante tempo que ele tá lá, acho que ele vai continuar na Itália, seja na Inter de Milão, que eu acho que é o destino mais provável, seja na Roma, cara, é o Dybala, maluco, ele ainda pode ser um dos melhores jogadores do mundo, como ele já foi, eu acho que ele já foi um top 10 melhores jogadores do mundo aí, várias lesões e tudo mais, atrapalharam um pouco a carreira dele, mas ele pode voltar a qualquer momento a ser um dos melhores do mundo, cara, e quem sabe na Inter de Milão aí, o time que vem se reforçando cada vez mais todas as temporadas, pode dar muito certo sim, beleza? Em oitavo lugar, cara, eu separei aqui o Coutinho no Aston Villa, nessa transferência aí já tá certa, já tá confirmada, o Aston Villa comprou aí o Coutinho, o Coutinho já tá lá de empréstimo, já metade da temporada, a gente já viu o quão bem ele encaixou no time, o quão bem ele joga a Premier League, né, não tem nem o que falar, pessoal, nos últimos dias ele meteu aí caneta no Van Dijk, chapéu no Alexander Arnold, então assim, mano, eu não tenho muito o que falar do Coutinho no Aston Villa, é óbvio que foi uma das melhores contratações aqui, eu coloquei em oitavo lugar aí, porque na minha opinião o Coutinho é um dos jogadores mais impactantes do mundo, beleza? Beleza? Enfim, cara, em sétimo lugar, cara, uma transferência aí que tá dando uma confusão rolo, meu irmão, na moral, que eu vou falar pra vocês, é o Gabriel Jesus no Arsenal, cara, o Arsenal tava doidinho, doidinho, doidinho pra contratar o menino Gabriel Jesus aí, e cara, o Master City simplesmente pediu 55 milhões de libras, filhote, isso dá mais de 300 milhões de reais, realmente uma quantidade impressionante de dinheiro, cara, e assim, se eu fosse o Arsenal, eu pensaria bem, cara, que assim, tudo bem, o Gabriel Jesus é bom, encaixa bem lá no time do Guardiola, mas, cara, calma, ele não é também o Neymar, entendeu? Ele não é também o Ronaldinho, ele não é, pô, o Rivaldo não, vai com calma, irmão, vai com calma aí, o Arsenal toma cuidado pra não fazer cagada, mas enfim, eu coloquei em sétimo lugar aqui essa possível transferência do Gabriel Jesus para o Arsenal, fechou? Em sexto lugar, cara, mais um jogador saindo do Chelsea, dessa vez, cara, o Rudiger já tá confirmado aí no Real Madrid, é um jogador que eu gosto bastante, o Rudiger, porque ele é maluco, ele é simplesmente um kamikaze, irmão, ele é doidaço da cabeça, o Rudiger, ele sai driblando aí várias vezes por jogo, vai lá pra frente, quer meter golaços, cacete e tudo mais, enfim, eu tô dando uma gastada, mas assim, ele é realmente um bom zagueiro, né, é um bom zagueiro, ele sabe se posicionar muito bem, é um cara que tá acostumado a jogo grande, né, e assim, ele junto com o Alaba lá no Real Madrid, irmão, é uma dupla kamikaze de zagueiro, né, tu pode falar assim, filhão, tá perdendo aí no final da Champions, bota o Rodrigão pra campo e manda os zagueiros tudo ir pro ataque, né, Alaba, Rudiger, todo esse pessoal sabe jogar muito bem lá no ataque, belíssima contratação aí do Real Madrid e vai com certeza ajudar muito na próxima temporada, beleza, pessoal? Enfim, quinto lugar, cara, a gente tem aqui o Rafinha, que joga no Leeds atualmente, indo pro Barcelona, né, mais um jogador chegando aí no Barcelona, cara, ia ser, ó, perfeito, eu acho que é isso que falta, cara, falta um pouco de ousadia pro Barcelona aí, não tem como confiar no Dembélé, o Dembélé ele se machuca o tempo inteiro, cara, quando ele tá saudável, quando ele tá jogando, brabo, é um dos melhores do mundo, não tem o que discutir, mas ele não tem ritmo, ele não tem regularidade, cara, com certeza que vai dar mais duas semanas e ele já quebrou de novo, entendeu? Então assim, eu sei que o Xavi gosta do Dembélé, eu sei que o Xavi gosta do Traoré também lá, que chegou bem nessa última temporada, mas mano, o Xavi, o Rafinha, irmão, é um animal diferente, ele é uma, ele é de um nível diferente, tá ligado? Então eu acho que o Rafinha brilhando num time desse escalão europeu, um Barcelona, ia dar uma ascensão meteórica aí pra carreira dele, ele já falou que quer ir pro Barcelona, então tá quase tudo certo, né, cara? Só realmente esperar aí, eu tenho quase certeza que ele vai assinar com o Barcelona, vamos esperar mais um pouco, mas enfim, tô muito animado pra ver isso acontecendo, muito, 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 beleza, pessoal? Enfim, em quarto lugar, cara, a gente tem o Karim Adeyemi ali, né, do Borussia Dortmund, o Adeyemi, lá, o alemão que saiu do Salzburg indo pro Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund é uma máquina de ganhar dinheiro, tá, filhão? Os caras, eles não dão ponto sem nó, eles já, eles compram o jogador, não é pra ganhar título não, filho, é pra ganhar dinheiro, entendeu? Título é um dane-se, quero nem saber de título, meu irmão, quero lucrar, né, então assim como eles já ganharam dinheiro com todo mundo, né, Gotze, Rúmeus, aí depois eles compram de volta, né, o pessoal que tá velho, ficou velho, volta, né, é igualzinho, né, sempre assim. Eles lucraram muito com o Haaland agora, lucraram demais com o Sancho, então assim, eles são uma máquina de ganhar dinheiro, irmão, na moral, eu já considerei comprar ações do Borussia Dortmund na bolsa, lá da Alemanha, porque é impressionante, os caras são muito competentes na diretoria, ganhar título pra quê, filhão, né? É, vamos ficar ganhando dinheiro aí, em breve, nos próximos anos, esse cara, o Adeyemi, que joga muito, né, o Adeyemi, joga muita bola, é, joga na seleção alemã, inclusive, vai ser vendido pelo triplo disso aí, ó, ou triplo, ou mais até, né, cara, você vai virar um monstro esse cara aí, a gente já sabe, né, é, a gente já sabe, pessoal, vamos falar a verdade, a gente já viu esse filme, é, acontecendo antes, e, enfim, vamos esperar pra ver aí, mas é isso. Em terceiro lugar, cara, eu separei aqui o Lewandowski no Barcelona, o Lewandowski, cara, que pra mim é o melhor atacante do mundo, acho que todo mundo acha isso já, né, e ele quer sair do Bayern, essa é a verdade, né, o próprio empresário dele já falou isso, tem imagens aí que o, algum representante dele foi lá no campo do, foi lá numa loja do Barcelona, fazer umas 10 camisas com um nome personalizado lá, a gente não sabe muito bem, é, se é o nome do Lewandowski, se ele fez umas camisas aí pra dar pra família dele, enfim, isso a gente não sabe, sempre tem algum boato muito louco aí rolando, né, rapaziada, mas, enfim, o Lewandowski seria uma baita, imagina o Rafinha e o Lewandowski naquele time lá do Barcelona, aí o respeito ia voltar, filhão, na moral, posso falar um negócio, o respeito voltaria, tá, o respeito voltaria, mas num trio de ataque, Dembélé, Lewandowski e Rafinha, o negócio ia ser uma loucura, tá, ia ser loucura, mas, enfim, não tá confirmado ainda, ficar aí imaginando e vamos esperar mais algumas semanas, alguns meses pra ver se isso se confirma, né, pra próxima temporada, mas, enfim, em segundo lugar, cara, eu botei o Haaland no City, já tá confirmado também essa transferência, e é uma transferência absurda, né, rapaziada, não tem o que falar, cara, Haaland é talvez o jogador com o maior potencial do mundo hoje em dia, é um maluco, é uma máquina de fazer gol, um psicopata fazendo gol, é muito novo, e ele foi pra um dos melhores times da Europa, cara, foi lá, pô, vai brincar de fazer gol, na minha opinião, mas é ridículo, se ele já conseguia meter três gols por jogo no time do Borussia Dortmund, meu irmão, pô, no Bayern, no Manchester City, com um passe toda hora do Mares, Foden, De Bruyne, pô, irmão, tu tá maluco, o cara vai virar um maluco ali, vai ser um juggernaut, lá no time do Manchester City, o pai foi longe pra fazer essa expressão aqui, pra fazer essa descrição precisa do Haaland, né, mas enfim, e é isso, rapaziada, em primeiro lugar, aí, cara, aí eu botei o jogador mais apelão do mundo, talvez seja realmente um dos possíveis bolas de ouro aí dos próximos anos, um cara super vencedor, o Mbappé, né, pessoal, eu botei o Mbappé aí no Real Madrid, cara, porque se essa transferência acontecer, ela vai ser a mais importante de toda janela, e pode ser que aconteça, tá, é uma transferência aí que realmente não é difícil de acontecer, o Mbappé tá na dúvida se ele continua ou se ele vai pro Real, eu tô sempre pra ele continuar, cara, eu gostaria de ver mais uma ou duas temporadas aí, o Mbappé comece com o Neymar, quem sabe uma temporada aí que os três fiquem totalmente saudáveis, né, com condição de jogo, mas enfim, rapaziada, tem que ver o que ele vai escolher, ele já foi lá pra Madrid e, se eu não me engano, já tem até uma data que ele anunciou que vai anunciar a decisão dele, né, meu amigo, cara, na moral, olha só isso, 4 milhões de libras por mês, vai ser o maior salário do mundo do futebol, o Mbappé, se ele for assinar com o Real Madrid, né, isso que estima-se que vai ser o salário dele, 4 milhões de libras, libras, não é reais, não é reais, não é reais, impressionante, né, o Mbappé realmente um monstro aí, e muito novo ainda, né, cara, quão vencedor ele seria lá no Real Madrid, seria chato também de ver, né, mas enfim, rapaziada, é isso, cara, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, como eu disse, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele seu like aí, baixa o aplicativo do OneFootball, participa lá do concurso cultural deles, preenche lá o formulário e você vai estar participando aí, vai estar concorrendo, a camisa dos finalistas da Champions League vai ser muito da hora, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, não esqueça de fazer isso, fechou? É nóis então, rapaziada, tamo junto, um forte abraço, valeu e até o próximo!